6h18, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas e agora eu falo da operação asfixia ali de facções criminosas em nove estados brasileiros foram alvos aí dessa operação dos ministérios públicos de cada um desses nove estados. Aqui no Amazonas, dois criminosos ainda seguem foragidos. Três mandados de prisão e também sete de busca e apreensão foram expedidos. Eu fui lá conferir, vamos ver. Os mandados começaram a ser cumpridos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Foram apreendidos aproximadamente 3 mil reais em espécie, além de carteiras, relógio e outros objetos. Os mandados de prisão foram cumpridos em nome dos principais líderes que atuam em uma facção criminosa aqui no estado do Amazonas. Além de traficar drogas, eles também comandavam execuções, muitas vezes de dentro dos presídios. A principal função dele é arrecadar dinheiro, centralizar essa arrecadação de dinheiro que os filiados são obrigados a pagar mensalmente, é aquilo que a gente chama de caixinha. Márcio Carneiro, Márcio Doido, um dos líderes criminosos, já está em um presídio federal no Rio Grande do Norte. Os irmãos Alain Rolim e Anderson Rolim estão foragidos. Tanto Alain quanto Márcio seriam os autores intelectuais desse massacre, teriam partido deles os salvos que ensejaram o massacre dentro do sistema prisional aqui em maio desse ano. A operação asfixia acontece simultaneamente em outros oito estados, como o Rio de Janeiro, onde 41 policiais militares estão sendo procurados pelo envolvimento com traficantes. Olha, eu volto a falar de um problema comum aqui na nossa cidade, que são os assaltos a ônibus. Gente, dois ônibus da mesma linha foram assaltados por criminosos ontem à noite. Um passageiro foi esfaqueado durante a ação dos bandidos e dois adolescentes foram apreendidos. Eles são suspeitos de terem praticado esse crime. Vamos ver. O ônibus com as luzes apagadas dentro do terminal de integração 3 é da linha 448. Ele foi alvo de criminosos na noite desta quinta-feira, na zona norte de Manaus. Mas ele não foi o único. Um outro coletivo da mesma linha também foi assaltado minutos antes. Depois de anunciar o assalto aos passageiros no cruzamento das avenidas Max Teixeira com Torquato Tapajós, os bandidos fugiram por aquela área de mata, que dá acesso à comunidade Santa Cruz. Uma rota de fuga dos bandidos, já conhecida da polícia. E por onde eles sempre fogem, levando os pertences das vítimas. Estava em patrulhamento no Marcos Teixeira, informacionado pelos usuários do ônibus 448, informando que estava sendo assaltado. Aí atravessamos a via e os meus desceram no meio da mata lá. Aí no caminho lá fizemos a incursão, junto com o pessoal da 15ª, se colocou lá o tendente de cavalo. E conseguimos localizar essa mochila com vários celulares que estavam dentro da mochila. No roubo, um adolescente de 15 anos que voltava para casa foi esfaqueado. Por motivo nenhum, fui esfaqueado. Inclusive eles tentaram me esfaquear novamente, mas não aconteceu nada. Tu não reagiu e foi esfaqueado assim mesmo? Sim, sim. Enquanto as vítimas registravam o caso na delegacia, chegou a notícia que dois suspeitos haviam sido detidos. Os adolescentes foram encontrados em posse das facas e uma arma falsa, usadas no assalto. Eles foram levados à delegacia especializada, onde responderão por ação análoga ao crime de roubo majorado. Aí você vê a audácia de bandidos e ainda adolescentes menores de idade, o que tem sido comum aqui na nossa cidade, assaltos, arrastões ocorridos por adolescentes que se envolvem no mundo das drogas desde cedo, ficam nas ruas desde cedo ao invés de estarem na escola, ao invés de estarem aí trabalhando, e aí estão roubando, infelizmente. E esse problema não se limita só ao transporte coletivo, não. Tem também problema com o transporte de aplicativo. E eu, infelizmente, dou a notícia de que o corpo do motorista de transporte por aplicativo, o Júlio César da Silva Pereira, de 55 anos, foi encontrado em um ramal lá no Tarumã, na zona oeste da capital. Ele tem 50 anos, é isso, produção? Ele tinha sido sequestrado na madrugada de sábado. O Valdir Adriano traz os detalhes desse caso para mim, na tela dos 6 horas. Exatamente. O corpo foi reconhecido por familiares de Júlio César da Silva Pereira, de 50 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, quando foi sequestrado lá na Rua 10, no bairro Jorge Teixeira Quarta Etapa, na zona leste de Manaus. O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, lá na Avenida do Turismo, numa área onde está em obras. A vítima apresentava sinais de enforcamento e, possivelmente, segundo peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica, ele foi morto por asfixia. O cadáver foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames de necrópsia, que devem confirmar a causa da morte da vítima. Por enquanto, familiares não sabem dizer o porquê desse rapaz ter sido morto dessa forma brutal e nem também o que pode ter motivado e também quem são os autores desse crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. E a gente espera que esses criminosos sejam logo encontrados, porque esse rapaz, esse senhor, na verdade, estava trabalhando aí de forma honesta e foi assassinado brutalmente, como disse aí o Valdir Adriano. E não para por aí, não. Um grupo de cinco criminosos foi preso aqui em Manaus por envolvimento com roubos e também formação de quadrilha. Veja na reportagem. Os homens foram presos em flagrante no momento em que dividiam o dinheiro roubado, 33 mil reais. Ao todo, foram quatro homens e uma mulher. Eles não foram apresentados pela polícia por causa da nova lei. Os nomes são Elias de Souza Cândido Rodrigues Júnior, Hélio Gustavo Azevedo Silva, Mauro Célio Pereira da Silva, Rangel Silva de Araújo e Márcia da Silva Ferreira. Com ela, a polícia encontrou um revólver calibre 38, que foi utilizado no crime. Eles entraram, renderam, anunciaram assalto e, a partir desse momento, eles se encontraram em outro lugar para fazer a divisão do dinheiro. O curioso é que dois dos homens se conheceram no presídio. O Mauro e o Hélio são pai e filho, já tinham sido presos, também foram presos agora juntos e foram, se conheceram dentro da cadeia, conheceram o Elias dentro da cadeia. Todos vão passar por audiência de custódia. Eu vou falar agora de mais um crime de um abusador de menores. Um homem de 44 anos de idade foi preso lá no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste aqui da capital. Ele é suspeito de abusar sexualmente e ainda armazenar fotos pornográficas de um adolescente de apenas 12 anos de idade. Que absurdo, né, gente? O Luiz Rodrigues vai trazer os detalhes desse caso para mim na tela dos 6 Horas. Luiz. Exatamente. Gilvan Costa dos Santos, de 44 anos, foi preso na noite desta última quarta-feira pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e o Adolescente, em via pública lá no bairro do Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da capital. O Gilvan foi denunciado por abusar sexualmente de um adolescente de 12 anos de idade. Ele era vizinho dessa criança e desde os 6 anos cometia os abusos, até que desta última vez ele foi denunciado e foi encontrado com ele, no momento em que ele foi preso, o seu celular, onde possuía conversas pornográficas e fotos íntimas dessa adolescente. Ele foi preso e levado até a Delegacia da Especializada, onde foi autuado por estupro de vulnerável e agora será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você. Obrigada, Luiz, e que passe um bom tempo lá na cadeia para aprender. Ainda tem mais ocorrências policiais, você vai saber o que aconteceu na madrugada e nas primeiras horas da manhã. Bota a Bárbara Mitoso para mim aqui na tela ao vivo. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que está nos assistindo na manhã desta sexta-feira. E é isso, Mariana, a gente continua com o resumo das ocorrências policiais e a gente inicia esse resumo falando de um assalto a um posto de gasolina que aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O proprietário desse posto, identificado como Raimundo de Jesus, de 52 anos, ele acabou sendo agredido durante a ação desses suspeitos. As vítimas, elas relataram que os suspeitos aparentavam ter entre 18 a 22 anos. Eles abordaram os funcionários, anunciaram o assalto, foram bastante violentos. Aí acabaram agredindo o proprietário do estabelecimento, que teve um ferimento na cabeça. Ele foi levado ao hospital para os procedimentos, levou aí alguns pontos na cabeça, mas depois foi liberado, pois passa bem. A polícia investiga aí para poder identificar esses suspeitos. E, Mariana, agora a gente vai para o bairro Morro da Liberdade, onde a Força Tática da Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu três adolescentes durante uma ação. Eles receberam aí uma denúncia anônima de que essas pessoas estariam com entorpecentes e também estariam armados ali na região. Quando eles foram ao local, constataram que essa denúncia era verdadeira, né? Com esses adolescentes e com esse jovem, estava um revólver, mais seis munições, uma pistola com mais outras oito munições dessa pistola também. Essas munições, elas estavam intactas, mas eles estavam em posse aí dessas armas e também estavam com 35 trouxinhas de maconha e também uma outra quantidade aí de pasta base. Então, diante desses fatos, né? Dessa materialidade, eles foram levados aí para o primeiro distrito integrado de polícia. O jovem, o Lucas Pinheiro de Souza, de 18 anos, foi preso e os outros três adolescentes apreendidos. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara Mitoso. Ao vivo, depois eu volto contigo para mais informações aí. Olha, gente, agora são seis horas e vinte e oito minutos, muita gente já mandando foto nessa sexta-feira. Mostra para mim aí, produção, quem é que está comigo hoje assistindo seis horas notícias ao vivo aqui pela TV em Tempo? Olha o seu Ramos, de onde baixinho? Do Alvorada, é claro, pessoal do Alvorada em pesos. Um abraço, seu Ramos. O Oziel do Parque das Nações comigo de fundo. Gostei da foto, Oziel. Um beijo para você, viu? O Abraão do Oswaldo Frota 2. Que sorrisão, hein? Um beijo, Abraão. Ai, que lindo, Gabriel, lá do Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Um beijo, príncipe. O Joãozinho do Centro, que manda foto comigo todo dia. Esse é meu telespectador. Eu quero te conhecer, hein, João? Vem aqui na TV em Tempo para eu te dar um beijo, um abraço, tirar uma foto contigo, que ele manda foto todo dia aí comigo. Um belezinha para você. Vem aqui na TV em Tempo para eu te conhecer. Olha, no último bloco, hoje, tem café especial do Morada Café, com direito à entrevista aí sobre o esporte no Amazonas. A melhor fase. O secretário acabou de chegar aqui no estúdio, hein? Que sorte. E daqui a pouco a gente conversa com ele e toma um café gostoso. Agora são 6 horas e 29 minutos. Não sai daí, não, que eu volto já. Não sai daí, não, que eu volto já.